Aprovado no teste teórico na primeira tentativa para I3. T. Quando você deve usar o cinto de segurança ao dirigir? R. O cinto de segurança deve ser usado sempre que o veículo estiver em movimento, tanto pelo motorista quanto pelos passageiros. T. Quando é necessário usar luzes de neblina? R. Use luzes de neblina apenas em condições de neblina, chuva intensa ou neve para aumentar a visibilidade. T. Qual é a velocidade mínima permitida em uma via expressa, a menos que sinalizado de outra forma? R. A velocidade mínima permitida em uma via expressa é geralmente de 40 milhas por hora, 64 quilômetros por hora, a menos que indicado de outra forma. T. Como você deve reagir a uma luz verde constante em um semáforo? R. Prossiga com cuidado na direção permitida, dando atenção ao tráfego e aos pedestres. T. Quando você deve usar a marcha a ré? R. Use a marcha a ré ao dar ré ou estacionar o veículo, sempre verificando o tráfego e os obstáculos ao redor. T. Quando você deve usar o freio de estacionamento? R. Use o freio de estacionamento ao estacionar em uma ladeira ou sempre que estacionar para evitar que o veículo se mova. T. Quando é permitido fazer uma curva à esquerda em um semáforo vermelho após parar? R. É permitido fazer uma curva à esquerda em um semáforo vermelho somente se você estiver saindo de uma via de mão única e entrando em outra via de mão única, desde que não haja sinalização proibindo a manobra. T. Como você deve se posicionar ao fazer uma curva à direita em uma interseção? R. Posicione-se na faixa mais à direita apropriada para a direção desejada e vire na faixa correspondente da rua cruzada. T. Quando você deve usar o pisca-alerta? R. Use o pisca-alerta em situações de emergência, como parar em um acostamento ou quando o veículo estiver imobilizado no tráfego. T. Quando você deve sinalizar antes de mudar de faixa? R. Sinalize pelo menos 100 pés, 30 metros, antes de mudar de faixa. T. Qual é a distância mínima que você deve manter ao estacionar perto de uma esquina? R. Mantenha uma distância mínima de 25 pés, 7,6 metros, ao estacionar perto de uma esquina. T. Quando você deve ceder o direito de passagem a um veículo de emergência? R. Ceda o direito de passagem a um veículo de emergência com sirenes e luzes ativadas, encostando à direita e parando. T. Como você deve reagir a uma placa de ancurva acentuada à direita? R. Reduza a velocidade e prepare-se para fazer uma curva acentuada à direita com cautela. T. Quando você deve sinalizar antes de entrar em uma via expressa? R. Sinalize antes de se fundir com o tráfego da via expressa, acelerando na rampa de entrada para atingir a velocidade do tráfego. R. R. P. Obrigado.